Teve um tempo em que eu chorava Um florando o seu amor O coração me perguntando Sem ela pra onde é que eu vou Teve um tempo em que eu sofria Vivia só pensando no fim Louco pelo beijo dela E ela me dizendo assim Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonado Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonado Hoje minha vida é outra Não sofro mais por causa disso Beijo na boca de outra Meu coração virou o disco Quem vê quase nem acredita Ela sofre, está bebendo Embora o meu amor suplita E agora eu quem tô dizendo Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonado Ficar apaixonada Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonada Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonado Ficar apaixonada Bebe, sofre, chora danado Bem feito quem mandou Ficar apaixonada 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 Ficar apaixonada